Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Olha aí! Tchan, 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 tchan! Cheguei chegando na chegada! E esses capacetes aí? Olá, meus queridos e minhas queridas! Bem-vindo ao canal DC com esse vento todo! Que maravilhoso! Como é que tá o vento aí, gente? Tomara que não esteja pegando muito vento! Ainda bem que não deixe o vento! Olha onde é que tá a nossa querida aqui, ó! Tá aqui a bonita! Bonitona! Nossa máquina tá aqui, gente, ó! É linda! Você que não assistiu o vídeo lá, assiste depois lá, gente, ó! Tem um vídeo mostrando a nossa motoca pra vocês, vídeo de apresentação da moto! Tamo junto! Vamos continuar o nosso passeio! Nosso androidezinho! Olha, amor! Olha aqui! E essa aqui? O que que tu me disse? Olha que linda, hein! Quem sabe um dia... Essa pra viajar é top, hein? Essa aqui sim, pra viajar é excelente! Essa aqui também é grande! Essa brossa também é bonita! As Big Trail! Nós estamos aqui num mole de Itajaí! Mole da Barra, em Itajaí! Vamos ver como é que está o movimento aqui! Um lugar bem no movimento, tá? Tem uns queosquizinhos ali, pastel e caldo de cana! Ah, maravilha! Bom, a gente vai fazer o nosso almoço aí! Chegou um dia de gravação, depois a gente faz um lanche, vai um pastelzinho, um caldo de cana! Aproveitar esse lugar maravilhoso, que a gente faz tempo que não passeia pra cá! É, agora tá mais fácil de moto, tá bem mais fácil! É, antes a gente tava sem moto, né? Tava indo pro trabalho de bicicletinha! Matando a saudade de andar de bicicleta! Ficou quase dois anos sem andar de bicicleta! Só vamos fazer os exercícios! Olha a galera curtindo aí, olha só! Vai ter um pouco de vento! Que coisa boa! É, se tiver vento aí, vocês tenham paciência, gente! Olha as imagens bonitas aqui! Será que vai vir algum navio hoje? Não sei se tem previsão de algum navio! Que filma direto os navios aqui, o nosso amigo Leandro LS! O canal Leandro LS, ele tá sempre filmando com os navios! Conteúdo muito interessante! Conheci o Leandro na época das obras do alargamento lá, de Balneário Camboriú! Ah, gente fina pra caramba, o Leandro! Gente querida! Não nos peixamos mais, mas temos... A gente vai acompanhando o trabalho dele, estão se fazendo um excelente trabalho! Será que é alto aqui, amor? Sai daí, sai daí! Sai daí que eu tenho duas! E os peixinhos que vamos pescar! Os peixinhos voando, os passarinhos? A gente vai estar me gritando! E o ventinho pegando! Tentar abafar um pouquinho o vento aqui, na medida do possível! Mas é um passeio legal aqui! Final de semana, só vem pedalar, caminhar, tomar uns shimas! Quem assistiu o último vídeo aqui na Praia do Atalaí, acompanha no canal, acho que o último vídeo, penúltimo vídeo, não sei a sequência que foi lançado! Mas tem vídeo aqui nessa praia também, muito top! A gente vai passear até o final do mole, mostrar o farol! O farol do mole da Barra! Lá também, mas lá é, acho que não é Itajaí, mas lá já é! Navegantes! Cadê a Lizia do Dinsa, que estão na praia hoje? Liz! Lizia não, mora mais! Ah, a Lizia se mudou, Lizia! A Lizia está em Itapema agora! É verdade! É verdade! O de nosso amigo lá do sal, olha, é verdade! É verdade! Os surfistas já estão ali, a gente falou no surfista no último vídeo, que é um lugar perfeito para o surf! Até o campeonato de surf! Mas não sei não, eles não estão muito paradinho, o mar está virado numa lagoa hoje! O mar está parecendo uma lagoa! Estão descansando hoje! Fica esperando o momento certo, e sabe a hora certa que vem a onda boa! Eu vou mostrar eles mais perto! Eu como não entendo nada de surf, mal sei nadar, só sei nadar no tijolinho! O amor só sabe boiar, eu acho! É boiar e o nado tijolinho, é o que eu mais sei! E eu só sei nadar! Vai para o fundo! Sem tirar a cabeça para fora! Mas na hora que terminar a respiração, já foi! Tem que fazer um curso de natação! Imagina morar na praia e não saber nadar, e é complicado! É só não entrar no mar! Pegar umas aulas com a Kanda! O amigo Paulão, a Kanda! Pegar umas aulas com ele! Com ele é tranquilo, mas lá na Ilha das Cabras também! Olha, eu vou mais perto do que você passou! Será que eles vão pegar? Olha esse marzinho lindo aqui! Olha a água limpinha! Parece bombinhas aqui! O pessoal fala a dor, que fala mal da água, que a água é suja e está aí a água! Sempre tem, né? Parece bombinhas! Água bem limpinha lá! Eles rodando, né? Eles estão brincando! Estão brincando! A água está calminha! Para eles pegarem! Estão esperando o dia aparecer mal! Olha as ondas! Temos horário, as ondas é cheio! Só quem conhece! Sabe como é as manhas! Nós aqui passeando, curtindo ventinho, um monte de rosa! Olha mais que ventinho de rosa! Tá linda! Tá linda, maravilhosa! Linda, maravilhosa! Você é linda! Mas que demais! Cuidado com o degrau aqui! Tem galera tomando um shima! Ah, é muito bom! Faltou só umas bergamotas agora! Ah, umas bergamotinhas com chimarrão! Um sol, amor! Aquela rapadura de Santo Antônio lá, aquela porra! Calma aí, calma aí! Rapadura com chimarrão, bergamota sem nada! Só sentando no sol! Ah, mas mistura tudo! Já vai! Mistura chimarrão! Com as bebezinhas ali, ó! Pegando um solzinho! As crianças passeando! Cadê o helicóptero? O helicóptero é chegando onde? Agora deu uma refrescada, gente! E você que chegou agora? Onde será que chegou? Chegou aqui! Chegou aqui! Aonde? No canal BC! Então já deixa aquele joinha! Se inscreva no canal! Se inscreve no canal BC! Sempre trazendo conteúdo de balneário, camburô e região para você! Atividades espetaculares! Lugares maravilhosos! Muito top, gente! Eu acho que vai ser assim, amor, ó! Duas horas depois, chegando no final... Ah, e é longe lá? É uma bela caminhadinha! É um belo trajeto! E olha lá, navegantes! Acho que é o Beto Carreiro, se eu não me engano! Lá para adiante é o Beto Carreiro! Lá em Penha! Cidade de Penha! E conta lenha para quem quiser acampar aqui, ó! Tem bastante lugar para catar lenha! Botar fogo? Lenha! Ah, lenha! A palavra do vídeo! Para quem... A gente saber quem assistiu até aqui! Deixa aí nos comentários! Lenha! Só para saber que você chegou até aqui no vídeo! Você passou mais da metade do vídeo! Ajuda muito o canal, gente! Então... Comenta aí! Lenha! Muita lenha! Comenta lenha para a gente saber que vocês assistiram até aqui! E... Os gigantescos aqui, gente! Que medo! Eu não teria coragem de ir lá na ponta! O pessoal está se arriscando ali! Eu não tenho coragem! E o amor, muito menos, hein! Eu prefiro ficar aqui! Imagina tu ir lá na ponta! Não, não! Não teria coragem! O amor, eu teria medo, gente! E você também! Não, eu não é! Eu sou mais ou menos corajoso! Por que não dá para subir lá no farol? Eu queria subir no farol! Tinha uma foto lá de cima! Ia ser bem interessante! E você já esteve aqui? Você que está assistindo agora já esteve aqui no Mole da Barra? Em Itajaí? Comenta para a gente saber se você já esteve ou pretende um dia! Olha o passarinho! Quase veio na direção da câmera! Mais um! Olha! Olha! Os mafagafos! Os mafagafos! E chegando no final! Chegamos aqui no farol! E é que não é só o farol! Esse é legal ter que ir lá! Tiraram umas fotinhos para você! Está até isolado esse aqui! Está em obras! Será que estão fazendo alguma reforma ali? Não sei O que será que está acontecendo? Só que agora nas próximas Não entendi Lembra que eu estava procurando muito aquilo? O amor está sendo Um solzinho Mas que sem vergonha Pegar o amor distraído às vezes E ele pega o distraído, gente Não, por que isolaram mesmo ali? Está em reforma, né? Será? Será que cedeu? Acho que cedeu ali, ó Ah, o mole cedeu aqui, gente Nossa, que perigo Eu te falei que foi de acendência Nossa, que perigo Olha aqui É verdade Cedeu o mole ali Gente, o que está com esse barulheiro lá atrás Das ondas Vai dar um boom As ondas estão vindo aqui em cima Está tudo bom, gente E aí, essa foi a emissão cumprida Chegamos aqui no final do mole Então vamos encerrar o vídeo por aqui Agradecer muito a presença de todos Aos novos inscritos Aos antigos inscritos Pessoal que se inscreveu agora Exatamente Você que está chegando agora E não sabe onde está Está aqui no canal BC, gente Se inscreva lá e deixa o joinha Deixa o joinha e comenta bastante aí Valeu, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima É nóis Valeu e Vamos Tchau 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 Tchau